Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá falar sobre a Ambev que divulgou, anunciou dividendos. Dividendo robusto para a companhia, um data corte dia 19 de dezembro, praticamente com o Papai Noel aí. Pagamento dia 29 de dezembro, o valor é 64 centavos líquido, é um dividendo então. E o dividend yield de quase 4%. Então sim pessoal, é um bom dividendo para a Ambev que estava sequinha, né? Esse ano aqui estava sequinha, tá? Então ela distribuiu aí em 2021 também, muito próximo é a data corte, então já é uma data pessoal interessante para a Ambev, vocês devem saber disso, quem é investidor da Ambev, dezembrão é a data para você, tá? Sem dúvida nenhuma, nos últimos anos, dezembro foi especificamente entre dia 17, 18, 19 ali, bons dias com data corte, então repeteco aí para 2022, tá? E o valor agora 64 centavos que bate, tá? Bate, 64, perdão, já até esqueci, 68, 64, 64 é isso aí, bate, tá? A 2021. Então volta aqui a Ambev a ter um patamar de dividendo que coloca você acionista dessa carangueja, o Ambev, né? Em um bom patamar, tá? Então o 4%, pessoal, é mais ou menos, 4, 5% é mais ou menos o que você deve esperar, ela estava zeradinha, né? Neste ano, 3,77 aqui foi 2021, agora aumenta um pouquinho para 4%, tá? É uma companhia que deve manter esses dividendos, pessoal, deve manter por quê? Porque não foi fácil ser Ambev em 2017, Heineken, tá? Se a gente olhar para os lucros ali, ela apanha em 2017, apanha feio, então tem um custo intensivo com marketing e com aquisições locais, regionais, depois se recupera, tá? Nos três próximos anos, tá? E aí vem para a bonança, que foi ali 2021. 2021. Bonança por quê, pessoal? Reabertura, tá? Reabertura e ela tinha muito estoque, tá? Vendeu e repassou a inflação. Depois, em 2022, já tem dificuldades enormes, tá? De custo de capital, além de custo da dívida, tá? De reversão de dívida financeira, tá? O CDI nas alturas, depois a inflação começou também nas alturas, depois a inflação teve um pouquinho de volatilidade no segundo semestre, então não está sendo fácil para a Ambev, tá? Ela viu o preço do trigo, da cevada, do centeio subir, tá? O dólar subir, o que é ruim para a companhia, tá? E ela se mantém só com a economia aqui, né? Com o consumo latino aqui, tá? Principalmente, óbvio, né? A Ambev Brasil aqui, tá? Então, é uma companhia que tem que tirar o chapéu, muito bem gerida, tá? E ainda assim, consegue ver a sua receita, seu lucro subir. Teve uma queda de terceiro tri de 2022 para terceiro tri de 2021, natural, pressionado aí para o custo de venda, para o produto, né? E também por essa parte financeira, né? De despesa financeira ter ficado muito acima da média. E tende a pressionar ainda um pouco. O que eu vejo para a Ambev, pessoal? Mais um trimestre de, vamos assim dizer, bonança por causa do quarto tri. Sazonalmente, deve vir um trimestre muito bom para a Ambev. Então, não vejo problemas para ela no quarto tri de 2022. Mas sim, o primeiro e o segundo tri devem ser um pouquinho difícil para a companhia. Principalmente se nós tivermos ainda o dólar alto e as commodities retomando aí, como retomaram na semana passada. O que eu tenho de cenário para 2023, pessoal? Principalmente no segundo para o terceiro tri. Dólar queda. O nosso dólar aqui, estabilidade, já queda nesse final de ano, inclusive. E ano que vem, vamos falar aí de dólar abaixo de R$5, positivo para a Ambev. Positivo para a Ambev. Fica mais em conta, acessível às suas importações. A gente deve ter commodities estabilizando e também queda, se tivermos recessão. Então, o período para a Ambev 2023, se não o primeiro tri, pessoal, o segundo tri vai começar a ser positivo. As variáveis macroeconômicas vão estar interessantes. E aqui no Brasil, com o fiscal expansionista, é positivo para a companhia. É positivo para a companhia, sim. Então, eu não vejo 2023 um ano ruim para a Ambev. Por isso que eu comentei que Porto Seguro, Ambev, seriam ali as ações, BB Seguridade também, seriam as ações mais tranquilas para você alocar recurso, pensando em Brasil 2023. Porque são empresas que estão aquém aí da política e também se beneficiam, de certa maneira, de algumas variáveis que eu acredito que vão acontecer no ano que vem. No caso da Ambev, estabilização ou até um pouquinho mais de quedas como hoje, principalmente as agrícolas aí, alumínio também, e queda do dólar. O que não vai ajudar a Ambev e vai ajudar a Porto Seguro, por exemplo, é o CDI, que ainda deve se manter até o mais tardar do segundo barra terceiro trimestre de 2023, deve se manter inalterado em 13,75. Então, só a parte de despesa financeira aqui, mas ainda assim, pessoal, um DI estável, uma Selic estável, por mais alto que esteja, é melhor do que uma Selic subindo, como foi o ano de 2022. Então, 2023, repito, não vejo um ano ruim para a Ambev. Se eu acertar, dólar ceder, commodities continuarem laterais e até ceder mais um pouquinho, nós vamos ter duas variáveis importantíssimas para a Ambev, dólar e custo de commodities, por exemplo. Aqui no Brasil, uma expansão fiscal. Então, voltamos aí com o auxílio emergencial, a gente viu o que aconteceu em 2020. Então, R$600,00, sim, é interessante. E a inflação voltando para 5%, R$6,25,00, uma queda da inflação, também vai ajudar esse segmento. E aí, quando e se tivermos o corte da taxa de juros, é a Ambev com certeza acima dos R$17,00. Vamos lá aos preços, pessoal. Eu tenho para o Natal a pós-PEC que está batendo na trave, saiu do Senado, agora vai para o Congresso. Eu tenho para o Natal R$17,06, R$17,09, mas ela pode já ir R$17,89. Esses são os dois alvos que eu tenho para a Ambev. E as melhores compras sempre no VWOP. R$14,79 já bateu, então agora o VWOP está um pouquinho acima dos R$14,00, em R$15,21. Agora, se eu acertar o cenário, pessoal, se eu acertar o cenário, na minha opinião, a gente vai para mais um ciclo de alta da Ambev. Esse ciclo de alta se iniciou pós-2020. É isso aqui. A Ambev merece, depois de 5, 6 anos, pós-Heineken, pós-2016, que nós tivemos dólar e commodities subindo. O inverno da Ambev passou, na minha opinião, pessoal. Passou. O último ciclo de commodities aí, que nós tivemos lá em 2000 a 2010, você pode perguntar, você pode indagar, né? Pô, a Ambev voou, mesmo com as commodities voando. Sim, mas o dólar caiu aqui no Brasil. Então, nós precisamos de, pelo menos, essa variável, que é normal, pessoal. Quando o dólar sobe, commodities caem. Quando o dólar cai, commodities sobe. No DXY, principalmente. Então, eu acho que a gente vai começar a ter o quê? Commodos ainda estáveis em alta, caras, vamos assim dizer, entre aspas, no contexto de 5, 6 anos. Mas o dólar cede. E o dólar cedendo no mundo, e aqui também, nós temos um bom momento. E o inverno, do inverno para primavera, do inverno para outono, nós passamos ali a Ambev. Não vejo o Ambev no invernão. Acho que 2017 foi o principal deles, com o dólar subindo. Apesar da Selex sendo cortada, as commodities também subindo. E, principalmente, em 2022, 2021, perdão, com uma inflação estupenda, dólar estupendo e commodities estupenda. Então, assim, foi um ano muito difícil. 2021 para a Ambev, ela foi bem. Ela conseguiu ir bem. Então, eu vejo que 2023 vai ser doce. Para a companhia, essa é a tendência, que ela saia um pouquinho desse caranguejo. E vá buscar, quem sabe, pessoal, os 18. Eu tenho os 17. 17,6, 17,9 e 17,89. Agora, os 18, 19, 21, aí eu estou tentando acertar já o olho do mosquito de condições macro, que dependem de tempo ainda para acontecer. Então, eu fico só com o curtíssimo. Errei. Para baixo, pessoal, para baixo é o caranguejo. Continua os 14,79 e depois somente os 14,34, 13,70. E aí, principalmente, errei, errei mesmo. Veio para baixo, 11,19. 11,19. É o próximo grande momento de desconto. Lembrando que ela vai ter no dia 19, data, dia 20, ou pós-natal, data X. E aí, eu vou ter que reformular esses alvos. Tá, pessoal? Vou ter que reformular esses alvos em 0,64. Então, com certeza que esses 17 vão para os 16, os 18 vão para os 17. Mas eu ainda acredito que o número 17 vai aparecer na Ambev, no curtíssimo prazo, pelo menos pré-carnaval. Beleza? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.